O Próximo oferece-nos as flores lindas e os santos fantásticos. Esses donos são parte das minhas lembranças muito especiales, as lembranças do Próximo do Marcelo. Quando eu era um pequeno e vi uma flor, na minha mente era uma ferro pronta para voar e dançar. Essa ideia me inspirou a criar este projeto, um dex de memoria com este tema. Este é o jardim que eu criei. Na verdade, este jardim é um pedaço de memoria. E dentro nós podemos ver que temos um vaso com uma flor. e este vaso é uma carta de memoria. e este vaso é um pedaço de memoria. e este vaso é um pedaço de memoria. Este é uma base que eu criei para a minha carta de memoria. E este é a carta. Uma flor e uma vaso. E aqui a graça de magia. E aqui a graça de magia. ilustrada de memoria. E este vaso é um pedaço de memoria. E 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 um pedaço de memoria. Tchau!